Dominique, vamos começar falando daquele jogaço de bola de ontem. Exato, Maria. O que foi o amistoso entre Brasil e Espanha? Teve gol bonito e lance decisivo no último minuto. Então, viu, jogo? Eu te mostro agora os melhores momentos. E depois do jogo, Hendrik falou sobre a emoção de marcar pela segunda vez pela seleção brasileira. Estou muito feliz, né? Eu sou grato de tudo que Deus faz na minha vida. Graças a Deus, eu pude fazer mais um jogo. Pude ajudar meu país, pude ajudar minha seleção. Infelizmente, não saímos com 4 vitórias, mas foi uma partida decepcional do nosso time. A gente não desistiu um minuto. Saímos, perdemos e conseguimos empatar. Então, agradeço muito a Deus por tudo. Então, tá aí. Fechou a data FIFA. Brasil venceu a Inglaterra por 1x0 e agora empatou com a Espanha em 3x3. O que eu tô vendo nas redes sociais é que os brasileiros estão voltando a se iludir com a seleção. E você aí de casa, tá acreditando na seleção brasileira? Agora a gente muda de assunto e fala de final do gauchão, que está definida. O Grêmio e o Caxias fizeram um jogo movimentado e a gente confere agora. O Grêmio venceu o Caxias por 3x2. O time da casa começou o jogo indo pra cima. No primeiro tempo, o Pavão recebeu bom lançamento e cruzou rasteiro para Diego Costa estufar as redes. Logo na sequência, um ataque do tricolor gaúcho Cristaldo recebeu dentro da área e bateu na saída do goleiro para ampliar. E ainda depois de um bom cruzamento de João Pedro, Diego Costa com categoria matou no peito, tirou do zagueiro e bateu no cantinho pra marcar o terceiro do Grêmio. No segundo tempo, o Caxias com um homem a mais em campo começou a reação. No escanteio batido por Tomás Bastos, a bola desviou na primeira trave e Vitor Feijão apareceu para marcar e diminuir para o Caxias. No finalzinho do jogo, o Barba recebeu dentro da área e bateu. O goleiro Kaique ainda defendeu, mas no rebote Tomás Bastos aproveitou. Final de jogo, Grêmio 3 e Caxias 2. Grêmio classificado para a final do gauchão. Aí então o final do gauchão já definida, Grêmio de um lado e Juventude de outro. Agora a gente vai falar de um assunto que chocou agora esses últimos dias. O Barra demitiu o técnico Eduardo Souza na tarde dessa segunda-feira. O treinador foi contratado em setembro de 2023 e esteve à frente da equipe em 24 partidas. Com o Barra, Eduardo conseguiu alcançar a melhor campanha da história da equipe na elite do catarinense. Em nota pelas redes sociais, o Barra agradeceu o profissional pelo tempo de clube prestado. Já nas redes sociais do técnico, Eduardo disse que ficou surpreso com a demissão e que gostaria de ter seguido no projeto que estava sendo muito positivo. Tá aí então, treinador do Barra demitido. Agora a gente vai para Blumenau, porque por lá vai acontecer a 13ª edição do Parajasque. Jogos para desportivos de Santa Catarina. O PC já está chegando por aqui com todas as informações, porque os jogos vão ser realizados em Blumenau. O PC, boa tarde para você. Isso mesmo, boa tarde para você também, Dominique Cabral. A 13ª edição dos Parajasque vai ser realizada de 27 de maio a 1º de junho. Neste ano, ao todo serão 2.200 competidores de 60 municípios de Santa Catarina. São para atletas a partir de 15 anos de idade, com algum grau de deficiência física, auditiva ou visual, que estarão por aqui, em busca de medalhas e em busca também de superação dos próprios limites. A competição é da Fê Esporte. Fortalecer a inclusão social e revelar novos talentos para o esporte adaptado são os principais objetivos da competição. Portanto, Dominique Cabral, entre 27 de maio e 1º de junho, Blumenau vai se transformar na capital do Paradesporto de Santa Catarina. E a gente vai estar por aqui acompanhando essa gente boa e diferenciada. Dominique. Obrigada, PC, pelas informações. Está aí, então, o Parajasque com mais de 2 mil atletas competindo. Muito bacana esse evento. E a Praia de Bells Beach, na Austrália, continua com altas ondas. No segundo dia de competição da WSL, os brasileiros continuaram dando show. Tati Weston Webb começou o dia no round de eliminação e conseguiu se classificar para a próxima fase, onde enfrentou a também brasileira Luana Silva. O duelo foi muito apertado, mas Tati levou a melhor com uma nota 11,97 contra um 11,67 de Luana. Com isso, a brasileira está nas quartas de final. No masculino só, alguns atletas caíram na água. Samuel Pupo foi um deles, que enfrentou Leonardo Fioravanti e venceu o italiano. Com isso, Samuel está nas oitavas de final. Tá aí, Maria Brasileiros dando show. Eu só fiquei um pouquinho triste que as oitavas de final foi entre duas brasileiras, mas pelo menos a gente tem a Tati garantida nas quartas de final. O bom de ter duas é que a gente tem uma garantida nas quartas, né? Domi, amanhã você está de volta? Estou de volta, cheia de destaques. Até amanhã, então. Tchau.